O segundo saída aqui com a vitória, sabendo que ia ser um jogo difícil e toda honra agora seja a Deus. No passado, você sabe, tive uma lesão aqui, que me tirou do gramado durante o ano. Deus é fiel. Deus me trouxe novamente até aqui para me matar a volta da vitória. Lamenta o terceiro amarelo, Fera? É, o critério do juiz. Fiz uma falta só no jogo, fui na dividida e os zagueiros dentro da área. Mas meus companheiros estão preparados para o laço de domingo e que seja a vontade de Deus. Obrigado, Breda Ficulano, que vai para o vestiário, né? Aqui em Catalão, está aqui o Eliton, né? Atendendo a imprensa. Um jogo a parte, uma final, né? Como a gente tem falado desde o início, cada jogo que o Goiás disputar esse ano vai ser uma final. O Eliton, domingo é o Vila, rapaz. Clássico pela frente, bicho pega? Bicho pega. Já joguei muitos clássicos. Lógico, respeitando sempre o adversário, né? Nunca temos que entrar com soberba nenhuma. Pelo contrário, a gente tem que fazer nosso trabalho, fazer bem feito. Mas a gente sabe que final de semana é guerra. O que falar só para encerrar desse novo Goiás? Cara, exatamente. É novo, é um começo, onde a gente está ainda em janeiro e já fizemos grandes jogos, né? Então a gente está conseguindo aí manter. Graças a Deus até agora não perdemos. E que a gente possa continuar fazendo um bom trabalho e que o Zé possa sair feliz aí. Obrigado. O Eliton que vai para o vestiário, né? Daqui do Genervina Fonseca, onde hoje o Goiás bateu a equipe do craque 2x0. O Goiás que domingo vai jogar na Serrinha, no estádio Alipinheiro, compromisso contra o Vila Nova. Olha aqui o Tadeu, o capitão do Goiás, a deixou gramado. Vamos pegar só uma palavrinha do Tadeu. Tadeu, por favor, avaliação da vitória do Goiás. Bom, André, foi um jogo de muita disputa, né? A situação do craque era meio complicada e a gente sabe que eles iam jogar um jogo da vida. E nós também tínhamos que encarar dessa forma, né? A gente sabe que começou um pouco abaixo o jogo passado, então a gente procurou ter um nível de concentração diferente. É um jogo onde a gente precisava ganhar disputas, né? É claro que a gente tem muito a melhorar ainda, tem que evoluir muito, mas acho que hoje a gente deu mais um passo. Uma vitória importante que dá confiança também pro Everton, né? Uma assistência. Vem o Paulo Baia também, marca um belíssimo gol. Acho que são jogadores que estão chegando e que tem muito a nos ajudar durante a temporada. E essa participação em gols pra ele, o Breno fez o seu segundo gol, mas essa participação em gols pra esses jogadores é importante. E a gente tem mais jogadores também que a gente conta e eu tenho certeza que vai dar uma resposta positiva, que também é o Vinícius, o Alano, que a gente sabe o tanto que tem se dedicado. Tá faltando pra eles um jogo que faz um gol, uma assistência também, né? Pra voltar a crescer e a gente confia muito nesses jogadores. Então mostrou a força do grupo mais uma vez e agora é descansar que domingo a gente tem um clássico. Obrigado, Tateu. Capitão do Goiás, olha aqui o Paulo Baia falando, rapaz. Com um lindo gol aqui em catalão. A finalização é a bola parada e hoje, graças a Deus, a gente aproveitar esse meu ponto forte aí e ajudar a equipe, meus companheiros, pra dar uma vitória ao Goiás. Esse, de fato, é o estilo Paulo Baia? Sim, sim. Parabéns pelo gol. Forte característica do Paulo Baia. Um dos mais bonitos da carreira? Sim, com certeza. Obrigado, Paulo Baia, para o vestiário, a gana de mar aqui na área, o pessoal do Verdão, já no vestiário. É, obrigado então. André Rodrigues, direto de Catalão, pegando aí a saída do jogador.